E a gente quer ver você de Chevrolet, Vale Sul, excelência em Chevrolet 3819900 Olha, tá muito fácil pra você comprar um Chevrolet 0km aqui na Vale Sul, em São José dos Pinhais Principalmente agora que tem gerente novo na casa, o Walker Tem muitos anos de Chevrolet e olha, eles priorizam aqui atendimento personalizado Fora, claro, as grandes ofertas que tem, não é Walker? Com certeza, com certeza Inclusive nós temos aqui, olha O Agile O Agile, que tá numa super promoção, que tá aí na mídia soltando 39490 esse carro Que legal, o Agile LTZ Ele é um LTZ, é um carro super top, completo, com roda e liga leve, airbag duplo, ABS, som, faróis neblina Conforto, tecnologia, segurança, é o que não falta, né? Computador de bordo, ar-condicionado, com display digital, um carro bem completo E isso tem outras cores também, né? E junto, vem agregando a taxa de 0,99, né? Nossa, que taxa baixa! Com 50% de entrada em 36 vezes Que legal, 50% de entrada que pode ser seu seminovo, que vai ser bem avaliado aqui Com certeza O saldo em 36 vezes com essa taxa de 0,79, ou seja, não pode nem pensar em perder, né Walker? De jeito nenhum Temos a melhor avaliação do mercado, temos uma equipe totalmente preparada para atender vocês Venha pra cá Então pode ver que você não vai perder negócio É aqui em São José dos Pinhais na Avenida das Torres Fácil de encontrar essa loja enorme, essa concessionária linda, moderna Esperando por você com uma equipe nota 10 É Vale Sul, não é Walker? Vale Sul Chevrolet Vem pra cá Tchau! Tchau! Tchau!